É isso aí rapaziada, esse é mais um videozão aqui, vamos ali no curso né, vamos pro curso, tá ligado né Deixa sugestão de vídeo aí mano, de vídeo que a gente tá fazendo, desafios, tags, alguma coisa pode ir pra... Deixa sugestões aí, qual que tiver mais likes que eu estarei fazendo, de pá... Deixa sugestões aí, dois reais, de agitivada. Quanto? Dois. Dois de agitivada? É. Ô beleza? Tá aqui moça. Obrigada. De nada. Voltando. Deixa sugestões de vídeo. Por que sugestões? Tô sem nenhuma sugestão. Aí se você der essas sugestões aí pra mim, tá lá ajudando, pode ir pra... Então deixa pra nós aí... Coloquei um oxigênio ali na MOBI, porque eu... A coisa que eu coloquei ali mano, tá muito ruim mano, tá aprendendo demais a MOBILEG. Vamos ver se vai melhorar, a gazeta ali é boa hein rapaziada. Então é nóis, foi melhor. Deixa sugestões pesadas pra nós, por que? Jogou sugestões tags, eeeh... Desafio, do garro, qualquer coisa. Uns vídeos pesados deixem pra nós. Pode ir pra? Pode ir pra rapaz? E é nóis rafa, deixei sugestões pra nós. Só um gosto de sugestões de vídeo pesado aí pra nós. Deixa um... Não deixa sugestões absurda, olha o que acontece. Quando você deixar sugestão, qual que tiver mais like, up, jeito que você chama aí, um joinha... Editarei fazendo amanhã e editando. Os vídeos eu não to editando agora, por que tipo assim... Eu gravo e já posto. Porque meu computador nem... Nem aqueles computador mantém o computador aí que edita... O vídeo ia ser normal aí em 10 minutos mano. Queria ter mano. Mas tá difícil né, minha vida. Mas é nóis. Mas qualquer dia a gente consegue né, com fé em deus. Não... Ó... Como você pega isso? Ó, como você pega isso? Que porra Vamos ver Vou que dá mó medo rapaz Mas vamos deitar ali em cima Deixa umas sugestões pesadas aí Beta de like pra nós tá fazendo Então deixa o like pra nós aí pra tá fortalecendo sempre família E é nóis, o seu like é muito importante para divulgação do canal, do vídeo Vocês gostam desse zon aí que eu tô adorando no concurso? Vocês tão gostando? E a fechada que eu levei hoje mano Isso aí é louco, só por deus cachorro O cara é louco O cara entrou com tudo sem mandar set Mas o cara entendeu o lado dele, entendeu? O cara é gentil não Ninguém entra aí Aqui não tem Estou aqui Puta, é doido Vai estar a maior fraca que tiver esses dias Vai estar a uniformidade Sobe, sobe Tá, Prixablog me dá de gravar no zerinho de segunda ó tio porzo, tio até curti o nosso grau pensa que o tiozinho não gosta do que neve faz você vê a risadinha, nossa, não sei se o tio foi ó enfim vamos aprender um grau de lombada logo vai começar o vídeo a gente boa já subiu um grau de lombada pesado pra você vamos treinar pode parar ó esse pezinho do... olha eu vejo os caras que fazem a sua boa eu acho que eles puxam e vai pra cima do banco não entendo que só vai deixar uma dica aí pra nós mas é isso, eu aviso rápido pra amanhã o vídeo tá um vídeo pesado editado direitinho fode pá é, não, é do jeito que vocês gostam então deixe seu like pra mostrar o que você quer abaixo deixe as sugestões o comentário que tiver mais up like, joinha o que você sabe aí que é um ponto positivo eu estarei fazendo pode pá família e a que eu gostar também eu estarei fazendo pode pá então é nóis bora fazer esse desafio aí um desafio uma pega alguma coisa que envolva o que vocês gostem entendeu e é nóis rapaziada tamo junto deixe seu like pra nós aí daí é essencial pro nosso canal tô parado aqui tô brisando mas é isso já vamos terminar o vídeo mesmo mas é nóis família tamo junto e até o próximo vídeo amanhã depois de amanhã estará esse vídeo de hoje quando tiver mais like depois de amanhã estará postado pode pá e é nóis família tamo junto valeu fui rumo aos 20k e vocês estão inscrito na descrição um abraço a todos Falou forte abraço a todos pra aí e é nóis tá ligado pai tchau